E esse é o segredo dos restaurantes para deixar a carne super macia. Em 500 gramas de carne vou adicionar água com gás até cobrir. E vou deixar descansando por 10 minutos. A água com gás vai ajudar a maciar a carne. Em seguida vou colocar todos os pedaços de carne em uma tábua e amassar com um martelo. Isso vai ajudar a nossa carne a ficar mais macia ainda. Agora vou temperar. Vou adicionar sal, pimenta do reino e alho e vou espalhar bem. Todos esses temperos são a gosto e você pode usar os temperos de sua preferência. E antes que eu esqueça me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste. Para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para a Carmen Maria da cidade de João Pessoa. Eu fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Em seguida vou adicionar o óleo em uma panela e deixar esquentar bem. Vou adicionar os pedaços de carne um por um. Faça essa receita de carne na sua casa. Depois volte aqui para me dizer o que achou. Eu tenho certeza que todos na sua casa vão amar. Depois de fritar um lado vou virar para fritar o outro lado. E nossa receita está pronta. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ver este vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho